É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão No clube da 17 que o baile ta pocando É no Elipa que o baile ta estralando E as piranhas vem jogando Lá tem sete no toto sem calar o pau durão O baile ta pocando E as piranhas vem jogando Lá tem sete no toto sem calar o baile ta pocando DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão No clube da 17 que o baile ta pocando É no Elipa que o baile ta estralando E as piranhas vem jogando E as piranhas vem jogando Lá tem sete no toto sem calar o baile ta pocando E as piranhas vem jogando Lá tem sete no toto sem calar o baile ta pocando DJ Mandrake, 100% original Lá tem sete no toto sem calar o baile ta pocando É o baile do vigarista tocando no paredão Jovem do Canto